Verdade, são 11 anos, né? Esse é o meu 11º Teleton. E é sempre super emocionante. É um prazer poder participar, né? Antes de tudo. E poder mostrar para as pessoas como elas podem ajudar. Porque é uma campanha séria que faz um trabalho sensacional. Eu estive muitas vezes na sede da ACD aqui no Mirapuera. E pude conhecer mães, pude conhecer os próprios pacientes. Muitas famílias que são beneficiadas com os tratamentos que recebem lá. Agora, quando você está falando de mãe, com um pouco do seu dia a dia, você tem duas filhas. Isso. E a que eu queria saber, como é que é uma apresentadora de TV, de telejornal, administrar, cuidar da filha, seu marido, aí você tem que ser esposa, tem que ser profissional, aí tem o seu livro, aí você começa a pensar em novos projetos. Como é que você admira tudo isso na sua vida? Olha, é uma correria louca, muita coisa para fazer. E no meio dessa turbulência toda, você vai direcionando. Eu tive que passar a ser uma pessoa mais disciplinada do que eu sou por natureza. Eu confesso que eu sou meio bagunceira, faço aqui, faço ali, tudo ao mesmo tempo. Com criança, você perde essa possibilidade. Você tem que ter uma disciplina, tem que ter horário, tem que encaminhar a vida delas. Então, com isso, eu passei a ser um pouco mais disciplinada. Mas é um exercício. Quando você fala de disciplinada, é o que, por exemplo? De ter horários, ter horários mais definidos. Porque antes de ser mãe, o único horário definido que eu tinha era o horário do trabalho. De resto, sabe, alimentação, o que vão fazer depois do trabalho. A prioridade era o trabalho. Depois do trabalho, eu vejo o que eu quero fazer. Quando você se torna a mãe, isso muda completamente. Aí a prioridade é o horário das crianças, tem horário de escola, tem horário de comer, tem horário início. Eu sou bem rígida para que elas consigam ter uma rotina mais previsível do que a minha. Porque a minha acaba sendo bagunçada, mas a delas não. Então, nesse ponto, eu tive que me tornar uma pessoa mais disciplinada, respeitar mais horários e tal. E contar com a ajuda de pessoas, né? Porque sozinha a gente não consegue fazer nada. Então, o pai é 100% pai também. Divide comigo todos os compromissos das meninas. Tem a avó de um lado, a avó do outro, que também ajuda. Ajudam bastante. Tem a minha ajudante, que também, sem ela, eu não teria a possibilidade de trabalhar tanto, de cuidar das meninas e de curtir, né? Essa fase delas, pequenininhas, porque daqui a pouco faço. Mas, para encerrar, você agora está acompanhando as eleições americanas. Sim. É a pergunta que eu vou te fazer. Por que um fenômeno Trump? Mesmo um discurso, todo mundo, nossa, mas como pode estar lá? E mesmo assim, consegue aí atingir índices e está aí ameaçando ser eleito como presidente do Estado do Unido. O que está acontecendo com o mundo? Olha, essa é a pergunta que todos nós nos fazemos e todos os analistas que têm experiência nessa cobertura política internacional, se fazem. Porque é realmente um fenômeno, né? A gente, com essa alavancada dele, ou com até a expressão que a candidatura dele acabou tomando, a gente vê que, em muitos momentos, os extremos impensáveis acabam se tornando possibilidades reais. E, como isso se explica, a cada fase da eleição, novas possibilidades de explicação para um fenômeno desse acabam aparecendo. E aí, a gente vê diversas, né? O americano que está cansado da política tradicional, que quer uma coisa mais impactante, que quer mudar radicalmente, o radicalismo que acaba ganhando espaço, enfim. A gente, só o tempo dirá da realidade. Essa é outra colocação de muitos especialistas que eu tenho ouvido. E eles falam que, assim, a gente vai ter que observar esse andamento e ver como que isso se... Qual será esse desfecho, porque realmente está bem diferente de tudo, né? Que já aconteceu. Tá bom, meu amor. Obrigado, tá? Obrigada a você. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri